Todos os anos a justificativa do voto é feita presencialmente nos locais de votação ou após o pleito. Em 2020 os eleitores poderiam fazer o procedimento por meio do aplicativo e-título, porém há muitos relatos de instabilidade. Quem não votou e baixou o APP na tentativa de evitar a saída de casa não está conseguindo justificar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, informou em coletiva de imprensa na tarde deste domingo que foram realizados 13 milhões de downloads do aplicativo, 3 milhões apenas no último sábado. Aqueles que enfrentaram dificuldades e não conseguiram justificar pelo aplicativo podem fazer a solicitação da justificativa a partir de segunda, dia 16. Quem não regularizar a sua situação com a justiça eleitoral ficará impossibilitado de solicitar passaporte, nova carteira de identidade e receber salário caso seja servidor público. Legenda Adriana Zanotto